Você pode até estar sem sono, mas se ver alguém bocejar, logo já começa a abrir o bocal. Embora os efeitos fisiológicos do bocejo ainda sejam um mistério para a ciência, não há dúvida. O fenômeno é sim contagioso, mas qual é a explicação para isso? Tá explicado! Bocejar é uma ação fisiológica involuntária que envolve vários músculos do corpo e que se caracteriza pela abertura considerável da boca como a inspiração de grande quantidade de ar. É um comportamento natural não só dos humanos, como também de parte dos animais. De forma geral, tá ligado ao sono, mas também pode se manifestar em situações de cansaço, estresse e ansiedade. Há diversas teorias para explicar os efeitos biológicos do bocejo. A mais aceita diz que o movimento tem a função de auxiliar na regulação da temperatura corporal. Existe também a que diz que o bocejo serve para manter o indivíduo acordado. Uma outra defende que o objetivo é elevar o nível de oxigênio no organismo. E tem ainda a teoria que afirma que não passa de um comportamento herdado de comunicações primitivas sem nenhuma utilidade fisiológica. Seja qual for a finalidade, os cientistas concordam num aspecto. Ele é, sim, contagioso. Só de ouvir falar sobre o assunto, imagino que muitos que estão me acompanhando agora acabaram bocejando também. Mas por que isso acontece? Uma das explicações mais plausíveis está relacionada aos chamados neurônios espelho. Células do sistema nervoso ligadas à percepção, socialização e ao aprendizado por observação. Essas estruturas foram descobertas por pesquisadores italianos na década de 90 após observarem o comportamento de macacos. Os estudos mostraram que só de ver outros animais fazendo alguns movimentos, atividades cerebrais desses macacos eram acionadas como se também estivessem reproduzindo as mesmas ações. Mesmo sem executá-las. Esta seria, então, uma das principais razões para o bocejo ser tão contagiante. Quando alguém vê o outro bocejando, uma área do cérebro ligada a esses neurônios espelho é ativada e, como se trata de uma ação involuntária, o observador tende a bocejar também. Mas lembrando, trata-se de uma teoria, ainda que bastante aceita. Ainda há muito o que desvendar sobre esse fenômeno, que apesar de tão primitivo, ainda é cheio de mistérios. Está explicado? Até a próxima!